Obrigado. 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 o o o o o Fiz. um o opção b é a corretação opção b é a corretação next 2 short termos question to improve the armature reaction of a decisionator the brush armature reaction improve improve lead is provided in the direction of rotation of the armature lead is provided the direction of the rotation of the armature option 2 short termos question the voltage regulation of the decisionator at full load being zero implies that the generator is the voltage regulation of the decisionator full load being zero at option c cumulative compound motor cumulative compound motor level of compound motor level level no load voltage full load voltage no load voltage no load voltage no load no load no load in the frequency of the armature formula the frequency frequency the option d none of the 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 tension in the process of decisionator is the tension in the process of decisionator is quite important for its working while access tension is process causes the quite important overheating of commutators and surface wear out while access tension in process causes so important quite important overheating of commutators and surface wear out option d the the generator using are are willing are willing I'm willing to come up a differential component difference there when I are willing useful to do the are lighting within that in a good story for a option and now next what do you what do you call a wedding when the ends of calls are joined to the commutator when I could have to get a this is called starting to ending joining we're pointing at the one of city landing landing on a parallel one the the end of the distance of one hole piece option b the process of joining end of the coil connection option b correct answer the level component for the following purpose of the power of power option d light ring level compound decision option d this formula to find emf windows indicator it's average flux for number of common doctor formula which is an formula is a formula which is the formula is the condition is 27 from o que tipo de generator é constante voltage output at all constant voltage output for the data na me janitor level com a canal no hold the visit the bus a fuller mother city a mo prohead porri level compound generator of sony the parents in the sort o 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